Seminário Internacional Neberia Liza, o Instituto Superior Cristal, segunda semana, Nehotema, a importância da utilização da língua portuguesa em ensino superior, convida by Nakasira, Odissai Orador, by Vento Ney Makanesan, Zé Andrade Lemos, o Embaixador Angola e Timor-Leste, colia conobá desenvolvimento da língua portuguesa em países lusófonos no continente africano, Orador segundo, Lucimar dos Santos Souza, russi doutora linguística Brasil, colia conobá a variação linguística no contexto cipilipi, o caso de Timor-Leste, Orador terceiro, Patrícia Salgada, docente UCT, colia conobá as barreiras do ensino da língua portuguesa em Timor-Leste, no Orador quarto, Anacleto Andrade, colia conobá mosaico-linguística na sala de aula, Afonha Encerramento, Instituição Educativa Cristal, Fundação Cristal, Atua Agradeço, Uain, Balarão Lua, Cruz e Parceiros Estratégicos Cristal Lian, tanto nacionais quanto internacionais, liga-vai a área de educação, o tempo de mais amudo que faz uma experiência no bucbot, lhe lheu-vai o Departamento Língua Portuguesa, a tubel melhora no capacita-zovencer na capacidade, no conhecimento e a língua portuguesa, no alíão oficial e da nação Timor-Leste. Este evento representa um marco significativo nos nossos esforços conjuntos para elevar a qualidade do ensino superior no país e, ao mesmo tempo, fortalecer o uso prático e efetivo da língua portuguesa como vínculo do ensino e comunicação. Durante este dia de discussões, reflexões e partilha de conhecimentos, foram geradas importantes ideias e estratégias para que os nossos docentes desenvolvam habilidades e competências necessárias à elaboração de planos de ensino que respondam de forma correta e eficaz aos desafios de problemas enfrentados no uso da língua portuguesa no sistema educacional. O nosso objetivo comum é garantir que a língua portuguesa se torne, de fato, uma língua de ensino amplamente falada e praticada, especialmente aqui no Instituto Superior Cristal e em todas as instituições do ensino do nosso território. Um agradecimento também ao embaixador de Portugal, também muito ocupado, mas participa da nossa atividade de hoje. Embaixador da Angola, nosso agradecimento. Senhor presidente, executivo da Fundação Acristal, Oradores Internacionais, professora Luiz Simar e professora Patrícia, nosso formador da língua portuguesa em Aideu e Sámen. Estes reitores, Corpo do Céu. Evento Internacional NER é da participação dia com as entidades relevantes IRA, Liliu parceiros internacionais, Rucinação Tolo, representante embaixadores, Liliu Rússi, Sirene Embaixada e Timor-Leste, Nebequalia Lian portuguesa Macanesan, Portugal, Angola, no Brasil, no IAnimação, Dança Miss Cultural, Rússi Dançarinhas, Grupo Escola Cristal.